Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas em mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar entrando no modo Fastboot Aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro, certo? Vamos lá, primeiramente a gente vai estar desligando aqui o aparelho Certo? Vamos estar desligando aqui ele Pra gente poder estar acessando aqui Deixa eu desligar ele aqui Certo? Você vai estar desligando aí o aparelho Com o aparelho desligado o que você vai estar fazendo? Você vai estar aí segurando o botão de aumentar o volume Com o botão de desligar E aqui o botão do meio aqui, certo? Você vai apertar um, apertar o outro e segurar os três ao mesmo tempo Vai ficar segurando até aparecer a telinha aqui, certo? Vamos segurar aqui Vamos esperar carregar aqui Instalando a atualização do sistema Vamos estar esperando a internet carregar Que vai estar aparecendo a tela aí pra gente Ó, apareceu aqui Você já acessou aí Você pode estar saindo, vindo aqui E apertando o Power Off, certo? Pra você mexer aqui é bem simples Você vai utilizar o botão de aumentar o volume pra você estar subindo Você vai utilizar o botão de abaixar o volume pra você estar descendo E o botão Power pra você estar acessando Aqui você não toca na tela, certo? Pra você sair daqui você pode vir aqui em Power Off E tá clicando aqui que o aparelho vai estar desligando Ou você pode vir aqui, certo? Em Reboot Sistema No, certo? Clicar uma vez Que ele vai estar carregando aí Vai estar ligando Ligando o aparelho E vai estar voltando aí pra tela inicial, certo? Você pode fazer esse processo aí também No seu Samsung Galaxy J7 Pro Vamos esperar aqui Ele vai desligar E vai acessar o J7 Pro Ó, tá carregando aqui Ó, carregou E ele vai estar ligando e vai estar voltando, certo? Então dessa maneira que você pode estar entrando No Fastboot aí do seu Samsung Galaxy J7 Pro Eu ensinei como você pode estar mexendo E também como você pode estar saindo, certo? Então, não esquece de deixar aqui o like pra dar a GPD aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui!